A-a-a E aí, DJ Alexandre? A-a-a Pai, 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 Pai É mais voando um flutuinho, chego a carai Fiquei Mandela discounts Tava jogando постinade Chegou uma mina sentou do meu lado Fala o Fefei, larga o celular Que eu quero sentar no seu saco Eu falei, então vem sentando Eu falei, então vem chupando Eu falei, então vem mamando A pontinha do meu... Eu falei, então vem sentando Eu falei, então vem chupando Eu falei, então vem mamando A pontinha do meu... Aproveita que tá doidão, seja cara de pau Fala pro teu parceiro ou pra sua parceira largar o namorado Vai rolar uma festa lá em casa Vai ter churrascada Para os amigos e a mulher selecionada Vai rolar festa lá em casa Vai ter churrascada Para os amigos e a mulher selecionada Festa minha, festa boa Eu não faço evento à toa Festa minha, festa boa E mulher não passa fome E de dia tu come linguiça E de noite a linguiça te come E de dia tu come linguiça E de noite a linguiça te come E de dia tu come linguiça E de noite a linguiça te come E de dia tu come linguiça E de noite a linguiça te come E de dia tu come linguiça E de noite a linguiça te come linguiça Eu falei, então vem sentando Eu falei, então vem chupando Eu falei, então vem mamando A pontinha do meu c... Eu falei, então vem sentando Eu falei, então vem chupando Eu falei, então vem mamando A pontinha do meu c... Eu falei, então vem mamando A pontinha do meu c... Tava jogando Fortnite Chegou uma mina sentou do meu lado Paulo Fefei, larga o celular Que eu quero sentar no seu saco Eu falei, então vem sentando Eu falei, então vem chupando Eu falei, então vem mamando A pontinha do meu c... Eu falei, então vem sentando Eu falei, então vem chupando Eu falei, então vem mamando A pontinha do meu c... Aproveita que tá doidão Seja cara de pau Fala pro teu parceiro Ou pra sua parceira Largar o namorado Vai rolar uma festa lá em casa Vai ter churrascada Para os amigos e a mulher selecionada Vai rolar festa lá em casa Vai ter churrascada Para os amigos e a mulher selecionada Festa minha, festa boa Eu não faço evento à tua Festa minha, festa boa E mulher não passa fome E de dia tu come linguiça E de noite a linguiça te come E de dia tu come linguiça E de noite a linguiça te come E de dia tu come linguiça E de noite a linguiça te come E de dia tu come linguiça E de noite a linguiça te come E de dia tu come linguiça E de noite... Eu falei, então vem sentando Eu falei, então vem chupando Eu falei, então vem mamando A pontinha do meu c... Eu falei, então vem sentando Eu falei, então vem chupando Eu falei, então vem mamando A pontinha do meu c... Eu falei, então vem sentando Eu falei, então vem chupando Eu falo, então vem mamando A pontinha do meu carro